Eu nunca tive respostas Pras perguntas que você me fez Foram tantas apostas Abandonadas todas de uma vez Quero ser, quero estar Sempre ao seu lado Quero sentir, quero tocar Teu corpo como namorado Todos nossos sonhos Enterrados no fundo de um quintal E os nossos planos Que nunca deram certo no final Quero ser, quero estar Sempre ao seu lado Quero sentir, quero tocar Teu corpo como namorado Eu nunca tive respostas Pras perguntas que você me fez E todas nossas apostas Abandonadas todas de uma vez Quero ser, quero estar Quero estar, sempre ao seu lado Quero sentir, quero tocar Teu corpo como namorado Quero ser, quero estar Sempre ao seu lado Eu quero sentir, quero tocar Teu corpo como namorado Quero ser, quero estar